Marcela Eu tô tentando achar um negócio aqui no mapa, peraí Ah, Marcela... Queria lembrar, quem que o idiota aqui chama esse jogo de plasmofobia? Não, ninguém faz isso Não, tem alguém aqui do teste, eu preciso muito lembrar quem que é pra xingar Não, eu só preciso... Ninguém faz isso Será que é o Matheus? Eu vou lá uma vez Confuso É simples, Marcela, você clica em Steam e aí na busca você coloca plasmofobia E ou plasmofobia Se colocar plasmofobia, vai até o Morumbi te cobrar Morumbi? Tudo igual, tem M no começo Na MOCA Tá em BB Tem M no final? Tudo igual Mano, o dia que eles inventarem que dá pra copiar o número e colar no plasmofobia e sim o jogo vai ser bom Mas dá Mas dá Dá, você copia e tem lá, entrar com o código copiado Você copia Agora o jogo tá muito bom se der certo God Nossa, sabia que eles eram dinheiro Tá vendo Também como eles ouvem a pesquisa de mercado Isso é pricing, ó Vendo as necessidades, separando o público e falando Eles precisam disso Marcela, entra logo que dá pra copiar o código agora Agora Quanto isso, eu vou ver se encontro bons preços de mercado Pura pra mim um teclado aí Se quiser pode comprar já Service aqui de 19,90 Teclado Multilaser É sem fio? Multilaser com muitos fios Com muitos fios Mas é slim Tem geladeira da Multilaser? Não pode ser Calma a boca Inclusive Multilaser, quiser patrocinar o canal aqui Tô com vontade Tô com vontade Inclusive time, cola na stream aí Mini geladeira, 10 litros, 3 volts Senta sempre comigo, Marcela Se não tá na minha stream, tá no meu coração Eu vou no Tilenal Não é possível que a Multilaser vim de geladeira Por isso que o bagulho vem um cagado Mas patrocina o Fefei, por favor, Multilaser Cara, acabei de ver aqui o clipe do Fefei sendo lançado do telhado Muito triste, né? Não, muito pelo contrário Muito feliz Tô dando risadas Eu me diverti muito Nossa, a descrição do Fefei é toda Ela é bonitinha aqui, olha Peraí que tem um telefonema Eu já falei sobre isso Que jogo Que descrição O que você tá falando Ok, jogar Juntar-se Boa MF é meu Shot MF Ai, você colocou o nosso novenzinho na stream Fique Eu coloco Fasmofobia com Alicia Sacano 2006 E X Inclusive, galera Sacano 2006 Não é que ele é menor de idade, não, tá? Ele É 20-06, tá? No aniversário dele, quem quiser mandar presente É a idade mental dele Deve ser Caramba, 2006 anos é coisa pra caralho Não Nossa senhora Nossa, Marcelo Nossa, véi Ai, meu Deus Não, é difícil É difícil Mas quer estragar a quarta-feira Não, verdade, não é a perceção aí? Tem, às nove Gente, eu fui tirar meu teclado pra limpar E eu quebrei uma tecla Qual tecla? A tecla de Windows Não é importante Ah, eu até que usava lá bastante O lugar que eu uso pra caramba Pô, aquele Windows Shift Pra mudar a janela de lugar Ah, meu teclado é espanhol, né? Então Windows Espaço pra mudar o idioma do teclado Também é importante Espaço? Windows Espaço, muda o idioma do teclado Eeeeee... Que brisa Tofu foi sair agora, né? Você usa pra quê? Pra Elder Scrolls pra isso Elder Scrolls? Elder Scrolls? Ah, se é Elder Scrolls eu entendi Então é isso aí galera Isso aqui é o Fasmofobia A gente fica olhando aqui pro lobby Até aparecer um fantasma Quando aparecer a gente tenta pegar ele Ah, que bonitinho 50, 60 e 70 No meu tá 60, 70 e 50 3 A gente vai cair A gente vai cair da sala Vai Porque o Tofu não tá aqui O que o Tofu foi fazer além de dar o cu? Não sei, ele só faz isso eu acho É, gás Vai ter que cair o Tofu É, gás Espera aí User was kicked out of your channel Amigo meu Já pegou Cyberpunk pro B4 E aí meu po... Ah bom, japonês Então é isso aí galera Enquanto isso vamos falar de Cyberpunk 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 lança daqui um minuto Você vai jogar Fasmofobia Na Steam Eu vou jogar Fasmofobia Porque eu vou jogar Cyberpunk de madrugada Depois a nossa mesa de RPG É, porque você está de férias Já estou de férias E tem uma mesa de RPG daqui a pouco E vão me ligar às 8 da manhã pedindo ajuda Será que vão fazer isso? Vou ficar bem chateado Será que vão fazer isso? Você ainda ficou preocupado Inclusive deixa eu tirar esse widget aqui que tem no meu celular Que é a agenda, né? Preciso ver minha agenda Preciso ver minha agenda Ah, vai ter alguém para eu meter o pau com certeza Não, mas não acho que vai ser alguém Acho que vai ser muitos alguém Vai meter o pau no que? Qualquer coisa Ah, qualquer coisa Porque ó, está 91 meta score 49 críticas 47 positivas 2 mixed Não tem nenhuma negativa O Kekkao tofu mesmo vai esperar ele Eu não sei Ele falou alguma coisa Eu fui quicada Ele falou, já veio Eu fui quicada Só fiquei, só fiquei Isso, só eu na sala aqui Disconnect client timeout Tem isso ainda mano Pera aí Deixa eu dar uma pesquisada aqui O pastor disse que ele usou sexo oral para sugar demônios dos homens Para de contar meus segredos por aí Seria criador de cachorros Vou cair de novo Não está deixando adicionar itens Agora deixou Prepare o HD, Cyberpunk 2077, pesa 102,4 GB no Playstation 4 Entra aí, Mar, vamos jogar a gente, vai Se não vai cair a gente não vai conseguir fazer nada Qual que é a sala? É a mesma Poxa Você tem que escolher o job aí, acho que agora está como host Aqui já está, está o mesmo que você escolheu Eu tenho nenhum contrato selecionado É, aqui está nenhum contrato também E os itens? Os itens eu coloquei de novo É pra caralho Agora apareceu E os itens, está aparecendo aí? Tá, está aparecendo, eu coloquei os itens de novo Ixi, o Marcelo levou o boot de novo Server timeout É, aconteceu comigo também É, não dá pra jogar não, time Que merda Mano, o que será que é aí? Deixa eu ver Eu vou tentar criar em outro servidor Espera aí South America, eu vou pôr US Tá no US galera, isso aqui Cabelelela Leila Unhas, cabelo, hidratação e unhas Unhas, hidratação e unhas Foi no US Eu também tenho que trocar tudo aqui Fazer tudo nessa casa Okay Alright aí, vamos ver Japonês Boa, vamos ver Boa, vamos ver R Gaming nasıl É a melhor opção Porque tem bicho que corre mais rápido que você Tem que se esconder Acho que o único que tem é o Revenant que corre mais rápido Não faz sentido, aí eu vou ter que correr pra fugir dele Não, você tem que se esconder Mas se eu se esconder ele perde a velocidade Serei criador de cachorros, dia terei 101 Fantasas são conhecidos por ter como alvo aqueles que ficam na luz por muito tempo Esse é faça la luz Eu ia que fiz uma reunião esse dia com uma mulher que ela parecia a mulher do Google A voz dela E ela não ligava a câmera e parecia que a gente tava realmente falando com a mulher do Google Mas por que ela fala igual a mulher do Google? Não sei, parecia Diferenciado A voz dela parecia Dois minutos, o meu tá carregando Isso aí time Eu acho que travou, peraí Tá no 90%? É Aqui, pronto Você chegou agora Tá voando aí Yeeey Tô preparada pra... Hello MF É meu É... Incenso E sensor de... De movimento Ai caralho, não era isso que eu queria não Voltou Que porra de lugar é esse? Caralho, eu coloquei... Não foi eu que coloquei Eu não vou entrar aí, eu não quero saber Eu voltei pro caminhão O que vocês tão fazendo aí? Tô fujendo Tô fujendo Olha o tamanho dessa coisa Era a escola Mas eu não tinha escolhido a escola Era a Ed Wood e não sei o que Estranho É, criei uma outra aqui, peraí Aliás, foi o Fefe que escolheu Não fui eu não Mas eu não escolhi isso, eu falei que eu não escolhi isso O que é o Fefe? 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 Eu não sei nem o que vocês tão falando Exato Eu gostei que eu esqueci de mutar Eu mutei o som só pra mim Que bom É, mas que bom que vocês não ouviram nada da negociação aqui Negociação? Negociação Ah Fefe, esse código não existe Põe no US, põe no US Põe no US Põe no US Eu tô no USA Gostei que a Marcela leveu 3 É pra carregar vocês, né? Tá aí Deixa eu te botar moral não Nesse jogo Cadê o She Se a Marcela fosse saber 80 ou 40 Ficava certinho a ordem aqui É então Mas eu não sou É, mas vocês vão ter que jogar um pouco sozinho enquanto a gente assiste Não parece fazer sentido É sim O que vocês escolheram? Armador Só tem armador ou escola Escola Não Fora escola não, vão sair do caminhão Que frescura, só tem sala na escola, Marcela E uma quadra bem grande E uma quadra bem grande Eu não lembro se tem um segundo andar E tem um segundo andar Mas fora isso Pesa pra caralho mesmo E uma quadra bem grande Além do caminhão E uma pontinha Aí Quando depois Angela Você botou as câmeras de cabeça? Não, aí só atrapalha quando a gente tá pulando as câmeras lá Se você colocou aquele bagulho de som de novo, eu juro Não coloquei, Tofu, eu ia colocar, mas eu lembrei de você Que você fica muito brabo, eu não gosto de te ver brabo, eu gosto de te ver feliz Que bom, mano, senão eu jurava que ele ficou zero de sanidade Quando você entrar, você entrar na porta Só pra ele estar tá arranjando Então já avisando que eu vou dar uns gritos Aí vai lá, o Fiof esquece de colocar a câmera e coloca o bagulho de som, né? Tá valendo Sensor de movimento, EMF e foto Peguei um sensor O que eu levo aqui? Leva um rádio Leva um sensor de movimento com alguma coisa, um push fixo Eu já tô levando um Não, não, vou levar o speech box aqui EMF Desliga o speech box, você tá fazendo um burone mó chato Me obrigue Ah, eu também não gosto daqui Vou seguir alguém Não, ouço na cozinha aqui, ó Alguém com câmera? Não, não pega então, mas tá aqui na cozinha Depois alguém volta aqui com câmera, tira a foto E depois pega Give me a sign Vou gravar essa frase Por que eu vim com isso? Eu já fiquei com algum idiota Porque isso aqui não responde tão fácil Cozinha, garagem, limpa Tira o foto? Tira o foto? Tira o foto, Diabonés Tira o foto do osso, já Pode pegar, Diabonés Já peguei Alguém tá no segundo andar? Estou, mas eu só tenho uma spirit box Ele não vai me responder Mas não é pelo... Estou aqui? Show yourself Give me a sign Are you next? Pois nada detectado Opa, achei, achei, achei Nesse quarto aqui, galera Primeiro quarto subindo a... A escada Quanto que tá em temperatura? 5, 4 e tá tocando o telefone Hello, moto? É isso aqui? Onde a gente tá aqui? Ó, ele tá aqui, ó Ele apareceu aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui Ah, eu vi, eu vi, eu vi Para, sai, moço Eu quero tirar foto Eu tirei a foto O EMF não pegou nada Ele não dá EMF Então ele não dá EMF Eu vou deixar aqui, então Deixa EMF e liga ele Deixa ele ligado Ele caiu de ponta cabeça, muito bom Já deixei o livro aí Ah, foda-se Para de fechar a porta, filho da puta É um fantasma Eu tô aqui embaixo Pô, eu tô conseguindo pegar a chave dele A foto dele Quem que é esse idiota que tá parado aqui? Cadê o X? Aqui Ah, eu não coloquei o X em tudo, merda Tirei outra foto dele Ó, já deu EMF e já deu foto Agora tem que colocar sensor de movimento Vou levar uma câmera para ver se tem Spirit Orb Eu tô com o Crucifixo Eu vou levar uma câmera também Alguém tá com luz vermelha? Luz... Alguém pegou incenso? Leva... Leva uma sensor de movimento Porque às vezes ele fica... Vou levar uma sensor de movimento então E a câmera Eu tô indo com o Crucifixo Mas ele não vai acertar a caçada Tá no armador Eu acho que já passaram quase 2 minutos Você pode fazer e adiantar Tá, acho que tá no intermediário Não sei Qual que é o nome dela? Não, tá no armador 5 minutos Qual que é o nome? Puta, eu não vi Já tô aqui dentro Tem temperatura negativa aqui Como é que põe sensor mesmo? F? F na parede É... O Crucifixo joga aqui? Lá no chão, ó Onde tá? Esse tá aqui, ó Onde eu tô Ah, tá do lado em cima A impressão digital não deu nada, tá? Mano, aí tá... Opa, acho que deu negativa Eu tô ficando louco, ó É, acho que... Are you here? Tá negativa, tá negativa Give us a sign Mano, vai dizer negativa Mas tá tão longe, mano Are you here? Não, tá aqui, ó Fefo, tá aqui Traz pra cá as coisas Não, ele apareceu aqui dentro do quarto, velho Tá aqui fora, tá aqui fora, mano Mas apareceu dentro do quarto Tá lá Mas ele se movimenta, né? Um espírito livre Espírito livre Deixa eu voltar lá Ver se tem... Ver se tem... Tem orb... Tem orb aí, ó Pegou motion sensor já? Vê aí no quadro Eu... Não 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 pegou a essência? Sensor de movimento Ah, eu vou levar... O que que eu vou levar aqui? Tem que levar mais sensor de movimento, então eu vou botar... Vou levar um... É... Eu vou levar outra, mas não tem mais Ah, o Marcelo pegou Achou... Quem que pegou? Quem que é a mulher negra? A gente levou os dois já As duas câmeras estão lá Tá, o Marcelo pegou A mulher negra Por que que tem uma câmera aqui? Não tem que ter pé Ah, eu peguei o sol porque sim Aqui tem uma câmera a mais Que já tinha uma câmera De vídeo Põe em cima de alguma coisa lá Ou no chão Tá, chão? Eu vou pôr em cima da cabeça do Chigi Cadê o Chigi? Olha aqui O quadro de energia? Não Que falso O quadro de energia Deu... De falar sozinho lá? Tem que estar em... Pode falar com todo mundo? Como é que é? Puta, como é que eu vou pôr essa câmera aqui? Tá muito difícil Entendi Eu já põe sensor Põe aqui fora Põe aqui fora Confia no pai É, aqui dentro tá 11 Acho que ele saiu daqui mesmo 12, 13 O Tofu tá certo, gente Por incrível que pareça Tá aqui fora Puta, é fantasma de corredor então Mas ela apareceu aqui dentro A gente viu É, eu acho que é aqui É aquela landa, né? Mas eu acho que é aqui Ó, tô colocando o sensor aqui nessa parede Tô pegando o sensor de lá de dentro Tô colocando aqui fora Vou pegar a câmera também Vou botar ali Tem que desligar e ligar o... O que vai fazer? Tem que ligar o... Ah, e os bichos aqui Os caras querendo... Drobar aqui as... Drobar aqui as... Os corpos Como é difícil colocar essa câmera aqui Drobar Ai gente, eu saí daí porque eu tô tensa Tem que desligar e ligar o... Tem que desligar e ligar o... O que vai fazer? Foi, foi Foi, foi Som deus a câmera Ah, deu O sensor deu O sensor deu? Boa MF tá pitando Quanto, quanto? 3 3 3 MF 3 Não escreveu Tem árbitro fantasma? Olha agora Pera aí Tira as lanternas aí, por favor Mas acho que não tem não Tem uma câmera de ponta-cabeça Ah, vai se foder Não vou mexer nessa câmera mais não Mó trabalho de colocar na camiseta Tem orb, tem orb Tem orb? Tem orb? Tem orb e temperatura negativa Não, 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 mentira É fumacinha da sua boca Ela te acompanhou, agora entendi, perdão Freezing temperatures Ela que fechou a janela? A porta ou não? Não Vamos ver se o outro roubo, provavelmente Caraca, vocês são bravos O que que tem? Bom, já foi tudo Falta descobrir o que é Acho que não é essa câmera Má, essa daqui, ó Só tem temperatura baixa? Ah, eu fui mudando, então É, acho que não tem ordem não 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 Pega um... Pega um... Pega um sal e vamos nessa Um crucifixo também Tem um crucifixo, tá Pega esse caderno aqui, bora Fasmofobia Fasmojournal Vamos ver Fasmofobia This is the real of the game Jesus humilha o satanás Oh yeah Droga, cadê um que é o contrário? Cadê um crucifixo que tava aqui? A gente tava no quarto, a gente não colocou aí Tá, mas aqui não, hein Não? Será que já gastou as duas cargas? Não, tem uma aqui na minha mão Aqui onde eu jogo Aqui E agora eu vou embora E agora eu vou embora Tem que desligar e ligar a Spirit Box Tem que colocar na sala, não sei se ela tá no corredor aí E agora eu vou me perguntar Eu tava pegando Amo É, o nome ficou É, a pessoa! Passou o som O nome é O nome é É, Timmy, não tem orb, tá É É, Timmy, não tem orb, tá Se você aqui Eu joguei minha lanterna fora, o que vocês não falaram? A cana está em 60% Ah, está subindo agora Alô Vou levar uma lanterna de... Are you here? Infravermelho Tem uma aqui Lanterna de infravermelho É de ultravioleta na verdade Quanto que está o MF? Atividade está em zero, time Are you here? Give me a sign É para levar outra MF, é isso? Não Alô Estão provocando ela o suficiente Qual que é o nome dela? Algum idiota viu o nome dela? Patrícia 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 Robinson Não escreveu no livro, só tem temperatura negativa Foi para 5 Atividade Patrícia Boa noite Boa noite Impressão digital Impressão digital Está na minha frente Caralho Está aqui Você só viu o Japão muito doido Estou rindo Estou na minha frente Onde que está a missão digital? Aqui Só mandar vocês tomarem no cu e até a noite Valeu Alguém está com câmera aí? Cadê a câmera? Aqui Essa aqui que está em cima do... Ah, essa de filmar Espera aí, espera aí, está aqui na minha mão Alguém vai ter que tirar aqui, eu joguei no chão Apareceu aonde? Aqui na minha frente Eu estava olhando para a porta Eu olhei, eu vi Não, mas não tem nenhuma câmera Tira a foto Não, vou tirar agora Está em 8 Constante Ela abriu a torneira? Ela abriu a torneira? Não, acho que é o Spirit Box Ah, o Tofu está olhando com a Spirit Box ligada Entendi Eu acho que o crucifixo sumiu do... Então, espera aí Então a gente tem Freezing Temperatures Em Finger Chips Em Finger Chips Wraith Ou Banshee Site lá do TT caiu Basta o site lá do TT que ajuda a identificar os bichos que caiu Patrissa, você está aqui? Patrissa, você está aqui? Patrissa, você está aqui? Ah, o meu está aqui Espera aí Fingerprints, Freezing Temperature Pode ser Banshee ou Wraith O que é que precisa? De Spirit Box ou MF5 Patrissa, você está aqui? MF4 Patrissa, você está aqui? Show yourself Responde a todos Show yourself Tô achando que vai ser MF Eu também MF não tem mais de 3 Foi 4 Agora Where are you? Are you? Are you? I know you're here Bom, nenhum deles vai ter orb, ainda não adianta ficar olhando aqui Are you in this door? Ah, eu sei, estou aqui porque eu não aguento mais esse jogo Where are you? Bateu 9 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 Banshee Todo mundo colocou? Como subia aquelas coisas que eu fiz? Filho da puta Cheia de graça Não lembro mais uma vez, porque eu não considerei comprar esse jogo? Vou jogar com os brothers, que são muito brothers Sim, mais que brothers Irmãos Eu fiz mais tempo no caminhão do que no jogo É que essa é a emoção, você tem que ir pra lá Ah, não Mas você Eu tava lá Passei uns 30 minutos tentando colocar o Digo Ele ficou de ponta cabeça a porra da câmera Mano, ficou Tava engraçado porque foi bem a hora que o Japão surtou E ficou ele surtando de ponta cabeça Só não deu pra ver a A querida XG XG Ai This is the XG O boleto, porai Boletom, nesse calor O negócio tem uma placa Do California 6DG G261 Deve ser a senha do wi-fi da casa dele E Tinha que colocar as coisas de novo né Ah, legal Modo hard Vamo assim Vamo assim, vamo assim mano Vamo, vamo, vamo aí É que não tem lanterna pra todo mundo, tá ligado? Eu peguei Eu peguei alguma coisa aqui O que que eu peguei? E tá no... Detectar um... Debaixo de 10 graus E sensor a gente não tem E motion sensor a gente não tem também Mano, não dá pra jogar Pode dar, vem com o pai Eu não tenho nada Acabou os itens, eu não tenho absolutamente nada Tô, tô, tô Eu levo o caderno, eu levo o caderno Boa Mario Eu tenho uma lampre Eu não tenho luz Se fuderam Você tem uma luz em você ma Are you here? Eu preciso de alguém que tem lanterna gente Eu tenho essa roxa aqui ó Vem por aqui ma, na sala Mas como que a gente vai saber agitar o bicho se a gente não tem... Temômetro Ah, mas eu seguia falando Vai olhando se no movimento alguma coisa Putz, qual a chance Vai vendo só Tá vendo minha câmera? Não, tô vendo a do FIFA Então segue o FIFA Eu tô com a lanterna roxa Eu tô com a lanterna roxa Are you here? Are you here? Tell us where you are Because we don't have anywhere to find you Are you here? Gente, eu vou ficar tonto com essa pouca luz aqui Gente, não vai tudo bom, não vem nada Oi Oi gente, pera aí Posso falar um bagulho também? A gente é uma zanta né Só acender a luz Agora Agora Eu nem sabia que tava pra fazer isso Em minha defesa Burros Obrigado Boa que eu sabia disso Mas tô esperando o FIFA falar Tem uma tabuígia aqui no quarto Eu não vou falar com ela Onde que tá? Onde que tá? Are you here? Where are you? Começou a piscar a luz quando eu falei are you here Eu acho que tá aqui Alguém me ilumina Não, não piscou a luz, ela apagou a luz Are you here? Onde que é o disjuntor X da casa, você lembra? Você acha que a gente vai conseguir achar alguma coisa aqui, brother? Eu vou ficar parada Eu tô vendo uma luz Ah, a luz do fim do túnel Mano, procure um interruptor pra acender, eu achei que não dá de cima Eu não sei onde é que é Não dá pra acender, desligou a parada toda Não, você acendeu o... Eu vou acender Eu não sei como que você vai acender, porque não tem nada Eu consegui descer escada Deixa com o pai O pai é o Deus do interruptor Cadê o interruptor? Quem colocou esse manequim aqui? Consegui me guiar iluminando o chão Eu fiz isso também, fui pela parede Pronto, pronto A atividade tá em 6 Quer dizer, bateu 7 e voltou 5 O Fevo tá com 35% 30% disso Então ela tá, acho que naquele quarto lá da tabuíja mesmo Porque quando eu falei Quando eu falei are you here Ela apagou as luzes Onde que é? Qual que é a quarta? No segundo andar? É no segundo andar, mas eu tirei a tabuíja de lá e joguei no chão Ah Fevo Porra Fevo Pagou com a comunicação do fantasma Pera, tá aqui ó, a tabuíja tá aqui e o quarto é esse daqui na direita no final Ó, vocês ligaram a rádio? Oi Are you here? Are you here? Give me a sign Are you here? Give me a sign Are you here? Where are you? Where are you? Where are you? O quarto é aqui Are you here? Where are you? Are you here? É, quer ver? Cheguei vocês aí, cheguei, cheguei Quero jogar o IMF Quero jogar o IMF mesmo Are you here? Are you... Are you here? Are you a friend? Why you turn off my ring? Why you turn off my ring? Sou eu que estou desligando porque esse barulho é uma bosta Are you here? Give us a sign Eu vou ficar olhando pra baixo Eu vou ficar olhando pra baixo Eu vou puto só Are you here? Achei que ser sozinho, porque eu estava sozinho Tenta aí, japonês Tenta aí, japonês, pois espera aí, eu te ajudo Tenta aí, japonês, agora vai dar certo Are you here? E aí, meus queridos Are you here? I am What's your name? Juracyr Juracyr Park Juracyr Park A atividade tem zero Fefe está com 29%, 30% É porque eu mexi na tabuígio Ah, eu sei, mas é que já já se fica pra viagem Mano, cadê o IMF? Gente, não dá pra gente jogar assim Mano, mas assim que os iniciantes começam assim Mas a gente não tá no iniciantes A gente tá no profissional Assim, não sei se vocês estão sabendo Alguém pediu uma câmera? Não, não tem câmera, não tem nada Eu deixei no quarto Eu tenho uma câmera Deixei posicionado em cima da cabeceira Ele está no seu quarto Ele está na sua cabeceira Oi Nada Não Criação, hein O japonês é um cara muito Lorde A gente tá em live Não pode ser Não pode ser Não pode ser Mas obscenidades homossexuais também Eu achei que só Étero Gente, vamos vazar disso aqui É meu lugar de fala, gente Eu posso falar Deixa só o Tofu morrer A gente vai Eu estou A gente tá te vendo Tofu É isso que eu posso dizer Você é um amigo Você não vai responder Vambora logo, velho Ó, a atividade tá sete Atividade tá sete, Tofu Para de apagar a luz Novamente Are you here? Ah, eu queria meu Tofu ser cobrado a vida Please, stop de turn on the lights Vai Tofu, pra gente jogar mais uma Antes de começar o RPG, velho Vai Que saco, eu tenho que fazer tudo nesse jogo Vou tirar foto Vai Tofu, cria logo o seu tritão Depois do dia 17 Pô, eu não consigo mandar a gente embora Manda embora aí alguém Então fique Será que é porque a gente não chutou nada? Eu vou tentar chutar alguma coisa aqui, pera aí Eu tenho certeza É um espírito Tenta clicar aqui, ma Tenta clicar aqui, ma Pera aí Ou japonês, sei lá, tanto faz Tem um aqui Pronto Ah, vocês estão muito chatos jogando isso daí Eu vou pra minha sala Que isso Que ódio gratuito Eu entendi também E vou levar meu amigo junto comigo Que que tá acontecendo? Botas, 15 Já vai com o outro também Devo o outro também Ai, que filho da puta Por que que os itens saíram? Eu pensei que ficava Ficava, eu entendi também o que aconteceu Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Quantos... Quantos... Quantos UV light tem aí? Dois, né? Beleza Pronto Shijima 52, 53, 56 Tá safe, pô Entremediário? Não tinha nada profissional Deixa eu ver aqui quanto que tá no IQ 40 gramas Mais liso que bumbum de bebê Foto, sal e crucifixo Eu vou levar um... Também é que sal Eu tô com... Um rádio Só sobre o rádio Traz crucifixo também Traz crucifixo já também, Tufu Cara, tem que levar tudo, né? Não, você tem que trazer três coisas, Tufu Boneca voodoo aqui no canto do primeiro quarto Lá no final Quem tiver com câmera Olha a foto Aqui, ó Quem tem? Eu Pira e pega Só não dá pra pegar, tem que vir com a mão vazia Não dá pra pegar, eu acho, assim Por que é idiota que você vai pra fora da casa? Para de... Tufu Pois não Agredi Você que tem lanterna, cara Eu tô seguindo quem tem lanterna Alguém subiu? Você tem lanterna, Tufu Não tenho, eu tô com um sal, um rádio e um crucifixo Porra, mas tinha lanterna pra todo mundo, cara Só pegando uma lanterna Mas eu só posso pegar três igreis, né? Mas... Vamos ficar quieto, velho Pelo time Pelo time Are you here? Sai da casa porque eu mereço Are you here? Aqui embaixo tá limpo, guys Cadê o resto das luzes? Não Mas tem sótão Aqui, achei Aqui na lavanderia Dois graus, isso aí Zero Onde que fica a lavanderia? Subi na escada esquerda Primeira porta Vou pegar umas coisas Cadê? Domina, papai Aqui Eu saí, tô indo pegar câmera e mais coisas Eu vou pegar câmera, sal Não, vou levar... Você tá com sal? Então não tem mais sal pra levar Então vou levar crucifixo e câmera Já levaram o crucifixo? Não tem mais crucifixo aqui Tem um, tem um aqui Are you here? Give me a sign You're next É, já rolou sal Temperatura negativa Are you here? Give me a sign Oh, que máquina tão bonita Alguém levou a espiritu box? Tá o que tu for Hello, are you here? Hello Hello Give me a sign Give him a sign Give him a sign É alguma câmera muito iluminada Ah, obrigado Não, escreveu no livro Esqueci de pegar luz negra Deu temperatura negativa Gostei, pô Eita Tirei foto da parteleira sem querer É Are you here? Are you here? Give us a sign Um sensor Nada, comigo nada pelo menos Dois atividades Comigo nada Temperatura baixa é certo Certo já Órbit Tem aí? Não A cordinha se mexeu Oh, tem escrita fantasma aí Tem? Tem Escita fantasma e o que mais? O demonio Ou o yurei É, demonio e o yurei Precisa de Orbe fantasma e spirit box Então dane-se a luz negra aqui Atividade tá zero Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Atividade tá zero É, ele não tá caçando É Ele não tá caçando São os meus passos Não me enganei formal, você está aqui? Ah, tem Spirit Box, um filho Ah, por favor Valeu? Tá Quais são os objetivos aí? Tirar foto e impedir caça com um crucifixo Então demônio, demônio agressivo, cuidado É, tem dois crucifixo lá dentro É, e ir lá fora Também chama que era safe até eu ser cobrado É, então, foi por favor, já descobri que não era Faz a boa aí É, tem que ficar provocando ele e quando ele aparecer, tirar a foto Quem está com câmera é Marcela, fica a dica É Sumiu a câmera da mão dela Cadê? Ela jogou no chão aqui Vamos, 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 vamos Ai, que orgulho do menino, vai Tira um crucifixo lá dentro e põe na porta também Responde sozinho, tem que ser um só idiota Quem que é o que está na porta agora? É, vocês levaram tudo já, gente, sinto muito, é isso Tem que ir um sozinho, um sozinho Não dá pra pegar item na rolagem? Como rolagem? Quer trocar no 1, 2, 3? Não dá, acho É, né? Não, eu estava tentando agora Ah, vai no quê? Ninguém vai vir? Tem que ser sozinho Achei que o X está lá dentro já Vamos lá, X, vai Espera aí Se eu morrer eu perco todos os itens Calma aí Você botou item em nenhum, Tufu? Não, não vai dar pra pegar o incenso Eu vou pegar o incenso porque... Eu tô com câmera qualquer coisa, mas chega aí, Tufu Chega aí, japonês, vamos só tirar foto dele e fazer ele caçar Não, 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 não Mas se ele caçar eu jogo o incenso pra stunar ele Bora, bora, bora Vou xingar pela porta Não, eu vou lá e dou ult nele então Como é que fala com todo mundo? E gente, na verdade sim, ele só responde 1, mas ele caça geral, tá? Não, não, ele caça geral, mas ele vai caçar mais rápido se for só 1 Are you here? Falei certo? Não, tem que melhorar um pouquinho o inglês aí a pronúncia Are you here? Vamos ver, eu tô de ordem na sanidade de vocês Tá bom, tá bom, continue aí, tá 5, pode ir Veio que está saindo fumacinha de la boca Ele jogou alguma coisa no chão aqui Cadê o outro? Quantos crucifixos tinha aqui dentro? Foi lá, era pra ter 2 Tem um Já marcou o objetivo, hein? Não Não Onde vocês jogaram o outro? Alguém jogou em algum lugar que não devia Tem um no sal É só tô vendo Será que não tá fora do quarto? Quem foi? Alguém tirou foto aí Eu tirei foto do sal pisado Ele derrubou outra coisa aqui, ó Atividade está 2 ainda, pode ir Oh, tem sensor, tem sensor, ele tá no meio da sala Tá no meio da sala Como você viu isso, Tofu? Como você viu isso, Tofu? Sabe esse tracinho vermelho aqui, ó? Não, mas onde que tá esse sensor? Aí, ó, você viu que ele acendeu? Passou Passou no sensor Onde tá esse sensor? Esse sensor não tá aqui A sala à esquerda de vocês, eu acho que é a lavanderia É, lavanderia, eu coloquei um sensor aí dentro É, lavanderia, eu coloquei um sensor aí dentro Sai, você falou sala? Falei sensor Falei sensor Ah, tá aqui o sensor Tá bom Agora que eu vi Agora passou um idiota no sensor Qual é o nome da pessoa? Do fantasma? Dorothy Thomas Dorothy Sensor Vou pôr mais sensor lá Não sei se você luta aí Dorothy, você está aqui? Dorothy, fala comigo Não sei se você está aqui Dorothy, onde você está? Está de dois Dorothy, Dorothy, se veja Não, não, não se veja agora Dorothy, se veja agora Se veja agora Se veja agora Belo Bra duro Dorothy, turn off the lights Dorothy, turn off the lights Turn off the lights Turn off the lights Pfeu está com 45% Dorothy, até onde você está? Show yourself I need to take a fucking picture of you Eu cheguei em zero? Não, atividade zero Ah, tem sensor sonoro É, mas é que nem o sensor de rádio do FFZ É pra nada Alguém passa no sensor É, ela tá aqui dentro DORT, show yourself, I need to take a fucking picture Tá derrubando coisa, gente Gente, eu sou uma magic wall Daniel, fala dina Não foi você no sensor, foi ela Foi ela Ela parece responder apenas as pessoas que estão sozinhas, galera Não, mas isso é responder tipo no Spirit Box, entendeu? Ah, bom Vou pegar essa porra aqui Alguém fechou a porta Engraçadinho, viu, menino Ah, vocês estão vazando por quê? Se a gente não tirou a foto e nem impediu de caçar Quem tá com a foto? Quem tá com a câmera? Fica aí A gente impediu de caçar? Não 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 Puta que era no intermediário, né? Dá a câmera aí, dá a câmera aí O pai tira Cadê a outra câmera? Quem tá a outra câmera? Tem na frente da porta aí que tem uma cabeceira ali, tá na frente da, em cima dela Ela tá passando o sensor, passando o sensor A sua esquerda, não sei quem tá no quarto Você tirou a foto? Não, eu gastei uma sem querer Ah, you're here Piscou a luz Não, não piscou não Atividade está zero Dorothy Tá caçando Tá bem, tá bem Apareceu, apareceu o feijo Filha da puta, cadê a... vai me matar Ah, mano, foi cobrado Foi cobrado, já ouvi daqui Eu acho que parecesse uma criança E quem colocou o crucifixo aí pra saber? É, o crucifixo não impediu não Tá aqui aí Ele colocou uma posição bem errada Contou o crucifixo? Pelo menos, ou a foto? Não Caralho, tu fuz, você morreu pra nada Ah, vocês colocaram tudo errado É, você colocaram tudo errado não Você que falou, manchou, ovulou, ovulou O bicho te caçou, véi Ah, mas apareceu, não apareceu O pai chegou Ah, isso É, eu pisei nessa, galera Que vai começar a RPG Você é o mestre? Sou Não pode esperar mais um pouco Você pode começar sem você Você é o dono do RPG A festa não começa sem você Foda-se Da última vez que o mestre não apareceu A gente domou um dragão azul É, e invocou um mago negro 14 É, eu pisei nessa, galera